Aqui vejamos o nosso croquista número 2, croquista número 1, croquista, esse aqui é o anotador. Eu fui o instrumentista, né? Eu fui instrumentista e esse aqui é o nosso ponto de treino. Olá galera, aqui é o Eduardo Bergo, um dos membros do EGRIK, um dos fundadores do EGRIK, grupo que tem uma história de criação bastante interessante, lá nos idos de 79, eu e Bauru, recém-chegados a Rio Claro, alunos de graduação, eu da Biologia, ele da Geologia, resolvemos fazer uma viagem para o Vale do Ribeira para conhecer a Caverna do Diabo. E na época estava havendo uma greve de professores na escola, e nós estávamos entediados há muitos dias sem aula e resolvemos conhecer alguma caverna, então a gente pensou na Caverna do Diabo. pegamos carona até o Vale do Ribeira, como era usual na época, né? E no caminho a gente passou por várias fações e conheceu várias pessoas, e uma das caronas nos indicou um outro caminho, conhecer uma outra caverna que não é uma caverna turística como a Caverna do Diabo, mas uma caverna mais selvagem. E a caverna selvagem que ele nos indicou foi a Caverna Santana. Ele nos sugeriu ir até Iporanga, no bairro da Serra, procurar o seu bandir, e disse que ele nos orientaria, e fomos nós lá, para o bairro da Serra, batendo a porta do vando. Ele nos recebeu muito bem, lógico, meio desconfiado, né? Com dois garotos de 18 anos chegando lá, sem nenhum equipamento, sem nada para entrar numa caverna. Ele nos emprestou dois capacetes de uma carbureteira de mão, nos indicou o caminho, deu algumas dicas de segurança, e lá fomos nós, da Santana, Morro Preto, Couto e Água Suja. E aí é óbvio que nós saímos de lá completamente transformados com aquilo que a gente viu. E voltando a Rio Claro, nós quisemos compartilhar isso com os colegas que tinham ficado no lugar de construção. E aí surgiu a ideia de criar um grupo de espelhologia, havia vários grupos na ocasião no Brasil, grupos em universidades e tal. E nós resolvemos fundar o IGRI, o Espero Grupo de Claro, que já tem seus 40 anos de existência, comemorou este ano 40 anos de existência. E teve seus altos e baixos ao longo desses 40 anos, obviamente, um grupo de estudantes, com muita dificuldade, principalmente de ordem financeira, para trocar projetos e fazer viagens. Então, mas na medida do possível, o grupo foi se firmando, se estruturando, e já há alguns anos é um dos grupos mais atuantes, eu acho, do Brasil, com vários projetos e várias coisas interessantes, publicadas, apresentadas em congresso, pessoal bastante ativo. E todos, parabéns, né? Todos que levaram o nome do IGRI todos esses anos. Eu gostaria de parabenizar não só o pessoal do IGRI que está aí participando desse evento, infelizmente eu não posso, não pude estar aí com vocês, eu tenho, eu pedi desculpa disso, esse final de semana. Mas gostaria de desejar muitos anos de vida a SDR, que está permanecendo seus 50 anos. Parabéns a SDR, a todos os diretores que levaram a historiologia brasileira nesses últimos 50 anos. E parabéns ao IGRI, que está aí participando também, passada, parabéns pelo trabalho bastante interessante, bem legal que a gente desenvolveu. Então, um grande abraço e um excelente evento. Vem pra cá, você, na caravana de 11. Você veio da caravana da Bela Rússia. E essa aí, o cara, 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 o cara. E aí 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 E aí